Nesta época do ano, os bueiros geralmente em top, as galerias também, isso porque devido a lixo jogado nas ruas da cidade. A gente vai ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael está com o secretário do meio ambiente para falar justamente sobre isso. A secretaria, né Isael, tem feito um alerta para que a população colabore nesse período de chuva. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, já está chovendo já aqui na região central de Três Lagos e eu errei na previsão, né? Disse que essa chuva chegaria no período da tarde, mas ela se antecipou, chegou bem antes do horário previsto pelo boletim meteorológico que é emitido pelo Sentec. Ventou muito forte, viu Ana? E chove neste momento aqui em Três Lagos. Eu estou aqui com a Maísa, que é diretora do meio ambiente do SEMEI, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Justamente para a gente falar isso, a gente cobra do poder público ações para o meio ambiente, mas também a gente percebe um comportamento muito errado da população, que é de empurrar o lixo para dentro do bueiro. Ou seja, empurrar a poeira para debaixo do tapete, né Maísa? Precisa mudar. Oi, Israel. Bom dia a todos. Isso, Israel. Infelizmente, as pessoas ainda têm o costume de descartar incorretamente o seu resíduo, né? Como você mesmo disse, às vezes a pessoa que vai varrer ali a sua calçada, né? As folhas, ao invés de ensacá-los para a coleta pública, acaba, né? Empurrando para os bueiros. E isso, as consequências disso, são as inundações, as enchentes, porque como os bueiros entopem, acaba não tendo escoamento, né? Natural dessas águas da chuva. Então, isso que é a importância de se descartar corretamente o seu resíduo, desde as folhas e o próprio lixo que você gera. A gente vê ainda muito em Três Lagos, do próprio dentro do carro. Às vezes, você no semáforo, no trânsito, você vê aquela pessoa que abre o vidro, né? Coloca a mãozinha para fora e descarta o seu papel, a sua bituca de cigarro. E esse lixo, com a ação da chuva e do vento, acaba indo para os bueiros ou para as nossas próprias lagoas, né? Que é o lançamento final da drenagem aqui do nosso município. Agora, Maísa, Três Lagos está sofrendo essas consequências do aquecimento global. A gente vê que nós tivemos aí um vendaval na última final de semana. Derrubou bastante galhos. Enfim, o que a SEMEA tem feito aí para tentar... É claro que contra a natureza não tem que ser feito nada. Mas, assim, para essas árvores aqui que estão sendo quebradas. A nossa equipe de manutenção de áreas verdes, também com o apoio da Defesa Civil e a equipe do DOS, né? De obras e serviços públicos. Então, nós, incansavelmente, desde o início dessas chuvas, que já tem adentrado quase 10 dias, desde o outro final de semana retrasado, juntou com esse feriado. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, nós, as equipes da Prefeitura, da administração toda, para contar isso que o senhor falou. Essas são as árvores que caíram, galhadas, muro que desabaram, alguns prédios públicos, como vocês puderam ver também, o dano que causou no nosso banheiro municipal. Então, a gente tem que entrar, independente do dia e da hora, para desobstruir as vias públicas ou até mesmo interferir em alguns locais particulares que a Defesa Civil nos passa, que está com risco iminente de queda em cima das casas ou até causando algum risco para a própria vida humana. Agora, Maísa, sobre a questão do buracão lá do Jupiá, lá é o ponto correto para descarte de galhadas? É apenas esse tipo de resíduos sólidos? Muito bom você tocar nesse assunto, Israel, porque, às vezes, as pessoas ou desconhecem, né, que nós temos um local apto para receber resíduos volumosos, que sofá, cama, colchão, guarda-roupa, galhadas, ars, podas, né, resíduos de jardinagem, que é o buracão Jupiá, localizado na rua Egito Tomé, sentido Jupiá, do lado esquerdo, ele abre de segunda a sábado, das 7 às 17, ininterrupto, não fecha para almoço. Então, você que foi acometido, né, para esse vendaval, quebrou um galho da sua árvore, você tem necessidade de remover. Então, esse é o local correto de descarte. Muito importante ressaltar, a árvore, para ser removida, independente do motivo, também tem que ter uma prévia autorização aqui da Secretaria de Meio Ambiente, até para a gente observar, fazer o laudo e constatar a necessidade. Nesses casos de vendaval, a gente está indo, no exato momento, já correndo com essa parte burocrática, porém regular, né, para a remoção desse indivíduo arbóreo. Então, é muito importante a atenção das pessoas para estar levando esses resíduos até o buracão, justamente para a ação do vento não espalhar para toda a cidade, como a gente encontra muita disposição em canteiros centrais das avenidas. Muito comum, às vezes, as pessoas fazerem a poda das suas árvores e dispor em canteiro central. Isso também passiva de autuação e acaba também de uma maneira, né, não só esteticamente, mas prejudicando todo o meio ambiente ou a manutenção que a gente faz todos os dias na nossa cidade. Sobre essa questão da autorização da poda da árvore, é muito importante, porque as pessoas acham que pode cortar a árvore de qualquer jeito e aí vem um vendaval como esse que está acontecendo neste momento, ou seja, acaba causando um estrago ainda maior. É preciso dessa autorização porque é feito um estudo. Isso. A nossa legislação municipal, que é o Código de Posturas, ele prevê autorização para a remoção do indivíduo arbóreo. A poda de formação ou de manutenção não é necessária uma autorização prévia. Todavia, a poda radical é proibida. O que é a poda radical? É a retirada de mais de 50% da copa. É uma poda que pode causar o desequilíbrio até a morte ou, por fim, a queda de uma árvore. Então, é muito importante todo o ciclo dessa árvore. Você escolher a espécie adequada para o plantio, as interferências que podem ter na sua... Se é uma fiação, se é um pote de iluminação, se é esquina, se tem alguma interferência na sua calçada. Então, é muito importante esse prévio levantamento da espécie, a condução, que é a irrigação e a poda. E, por fim, em casos extremos da necessidade constatada do corte, aí sim, a gente entra com a vistoria, emite autorização para a remoção desse indivíduo arbóreo. Tá certo. Maísa, Ana, tem alguma pergunta? Não, só quero agradecer, né, a Maísa Costa por essa entrevista, por esse alerta. Só deixar registrada aqui, a Adriana Silva, ela diz, Bom dia, Ana, não tem como a Prefeitura colocar algumas caçambas em alguns pontos específicos? Não estou dando conta de tanta folha no meu quintal. Nesses casos, né, Maísa, é o que você disse, não adianta as pessoas jogarem nas ruas. Tem um buracão, as pessoas têm que levar até o buracão, esse lixo, seja, inclusive, folhas. Oi, Ana, bom dia, tudo jóia? Isso mesmo, Ana. Só respondendo, né, a internauta aí que perguntou, a gente estuda, né, na verdade, às vezes, expandir alguns ecopontos. Todavia, nós temos um pouco de receio de deixar caçambas de forma indiscriminada, das pessoas, às vezes, jogarem resíduos que não são compatíveis com a destinação final. Um exemplo, eu deixo a caçamba, às vezes, a pessoa joga uma lâmpada, uma bateria, o seu animal de estimação morto. E esse tipo de resíduo, eu não posso estar levando para o buracão de jupiar e nem dar entrada no nosso aterro sanitário, né, porque são tipos de resíduos que a legislação ambiental não nos permite. Então, isso, a gente tem um resíduo de coleta especial, no caso de animal morto. Lâmpada é resíduo perigoso. Então, o único receio que a gente tem de deixar caçambas de forma indiscriminada, assim, aleatória, é acontecer isso, de continuar sendo irregular. Que é o que a gente vê muito nas lixeiras de rancho, até uma lixeira famosa, que esses dias o nosso prefeito fez uma filmagem, que é indo para a Estrada do Boiadeiro. Tem lá a lixeira para as pessoas, né, deixar os seus lixos ensacados. O que mais aparece? É entulho, é sofá, é fogão, é galhada. Ou seja, permanece o descarte incorreto desses resíduos, infelizmente. E, como eu disse, nós temos o buracão, né? Então, vamos cuidar da nossa cidade, vamos descartar o lixo correto no lixo. A Secretaria de Meio Ambiente está pronta aqui para atender a nossa população. Qualquer, aproveitar a oportunidade, já que está esse vento, essa chuva, deixar o nosso telefone para qualquer denúncia de árvore que foi acometido com queda de árvore. 3929-1852. Passa o endereço correto. A Defesa Civil também está atenta. Nós estamos todos atentos aqui, a pedido do nosso prefeito, para atender a nossa população. Vamos só repetir o telefone novamente do plantão? 3929-1852. Tá certo, Maísa. Muito obrigado pela informação. Ana, volto com você no estúdio. 4029-1852.